Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Sim, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos relembrar aqui essa história e abrir o nosso coração nesse momento para ouvir o que o nosso Deus tem para nos falar no dia de hoje. Desde o início da semana, na segunda-feira, nós meditamos em cada detalhe do trecho dessa história, tão preciosa, tão rica, onde o Senhor nos mostra verdades aqui, através da postura de Marta e Maria, em receber Jesus na casa, E eu aprendo o que é mais importante, eu aprendo sobre prioridade, eu aprendo que a melhor coisa é estar aos pés de Jesus. Eu aprendo que mesmo em meio aos muitos serviços e às minhas muitas preocupações, Eu só conseguirei estar bem emocionalmente, bem com as pessoas, bem comigo mesmo, se eu estiver bem com Deus. Maria, ela sabia que tinha os seus serviços da sua casa, mas ela sabia que ela não poderia iniciar o seu dia bem, se ela não iniciasse tomando o seu café da manhã espiritual na presença do Mestre Jesus. E é a primeira coisa que a gente aprende aqui, aprende a se conscientizar da importância de estarmos aos pés de Jesus. Olha, são 8h20, é o início de mais um dia, e você não pode brincar com a sua fé e com a sua espiritualidade. Leve a sua fé, leve a sua espiritualidade a sério. A palavra de Deus, o nosso momento com Deus, é um momento de desintoxicação, é um momento de limpeza, é um momento de expulsar todas as nossas perturbações, todas as nossas agonias, toda a nossa ansiedade. Não ouse começar o seu dia sem buscar a presença de Deus. O povo do Senhor, quando estava caminhando no deserto, o Senhor, ele mandava uma poção diária de pão para aquele povo comer. No deserto não tem pão, no deserto não tem padaria nem padeiro, mas o Senhor provia pão caindo do céu todos os dias. Ele mostrava que aquele alimento era necessário ser consumido diariamente. E se aquele povo inventasse de guardar o pão para o outro dia, aquele pão apodrecia, aquele pão criava mofo, se estragava. É Deus dizendo, olha, se alimente diariamente. Entenda isso como uma prioridade. Prioridade é a coisa que você coloca em primeiro lugar. Maria, ela entendeu que a prioridade ali não era fazer o serviço, embora ela soubesse que tinha serviço a ser feito. E saiba que é uma guerra espiritual no momento em que você começa a absorver essa verdade. Em que você sabe que, como Marta, você tem os seus serviços, mas como Maria, você precisa estar aos pés do Senhor Jesus. Deus providencia para você essa palavra nesse momento, para que você entenda que as suas lutas só serão vencidas se você colocar Jesus como uma prioridade. Se você fizer dEle o seu lugar de refúgio, se você se entregar como Maria se entregou, e Ele mostra lá no final dessa palavra que ela sim escolheu a melhor parte. Eu sei que hoje você já iniciou o seu dia sabendo que tem uma agenda bem extensa para cumprir. Mas Deus está dizendo, me coloque em primeiro lugar na sua agenda, que as demais coisas eu te ajudo a fazer. Eu te fortaleço. Eu te dou sabedoria. Eu ensino você a se calar quando você quer falar umas besteiras e também te ensino a falar quando você quer se calar por omissão. Eu te dou paciência. Coloca Jesus lá em cima. Lá em cima. Primeiro lugar. Aí a gente olha aqui a palavra de Deus me contando. Sobre essas duas irmãs. Uma corre para o pé de Jesus e fica lá sentada, apaixonada, ouvindo o Senhor Jesus falar. Outra corre para a cozinha porque tem muitos serviços e não encontra tempo para Jesus. Naquele momento me parece que o serviço era mais importante. Amado, amada do Senhor, o erro de Marta não foi trabalhar. Ela era uma dona de casa, ela queria servir bem. O erro de Marta não foi estar ali querendo alimentar aquelas pessoas que estavam naquele momento na sala. E o Mestre Jesus, muito bem. Não. O erro de Marta foi estar distraída. E saiba que as preocupações dessa vida, elas nos distraem. E elas tiram os nossos olhos do principal. Você que serve a Jesus e me assiste nesse momento. As lutas dessa vida têm tirado os teus olhos do principal, do que é mais importante. Você tem olhado para as dificuldades mais do que olhado para Cristo. Você tem olhado mais para as dificuldades, para as provações, para as perseguições. Você tem olhado mais para as pressões no seu ambiente de trabalho. Você tem olhado mais para as contas que você tem dificuldades para pagar todas elas e honrar com seus compromissos. Você sabe tudo o que você tem para fazer. Mas todas essas coisas não podem te fazer esquecer do Senhor. Maria estava com os olhos fixos em Jesus. Marta estava com os olhos fixos no seu trabalho. Embora ela tenha aberto a casa para Jesus. Embora ela também amasse o Mestre. Você está entendendo a diferença? Você pode amar o Mestre. Você pode ter aberto a sua casa para Jesus. Você pode ter aberto o seu coração para Jesus. Você pode ter levantado um dia a sua mão. Lá no culto do domingo, na igreja tal. Com o pastor tal. E você disse, eu quero aceitar Jesus como Marta. Mas você hoje encontra-se completamente entregue às coisas daqui. Ao que você pode ver, ao que você pode tocar, ao que você pode sentir. Ao que é palpável, ao que é material. E Jesus está dizendo assim, filha, filho. Eu quero te dar experiências sobrenaturais. Eu convido você para um novo e maior relacionamento. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí Jesus, ele dá um diagnóstico. Ele diz, ô Marta. Essa tua irritação, essa tua perturbação. É porque você está distraída. Com as coisas que você tem para fazer. Você está preocupada e está inquieta com muitas coisas. O problema não é a tua irmã que está aqui. O problema não é porque tem muita coisa para fazer. E tem esse povo que está aqui na sua casa para servir. O problema está em você mesmo. O Senhor Jesus, ele dá um diagnóstico para Marta. E ele dá um diagnóstico para mim todos os dias. Quando eu começo a querer complicar as coisas. Ei, escuta. Você que está aqui, que chegou aqui. Deus está falando com você. Quando você começa a querer complicar as coisas. Quando você se torna irritado. E tudo te irrita. Você explode com tudo. Se é o menino que fala, você explode. E quer dar coice em todo mundo. Se é prato que tem para lavar, você vai lavar o prato murmurando. Se é o trabalho, você tem que acordar mais um dia. Cedinho, para se levantar, você acorda de mau humor. Aí Jesus diz assim, ei, o teu problema não são os meninos. O teu problema não é teu marido. O teu problema não é o teu trabalho. O teu problema não são as coisas daqui. O teu problema é o que está lá dentro de você, Marta. Marta, o problema não é a maria. O problema não é a cozinha. O problema não são as visitas, Marta. O problema é o que está aí dentro do teu coração. Você está ansiosa. Você está perturbada com muitas coisas. Tudo isso está te distraindo. Ei, Marta, você está se esquecendo do principal. Jesus está dizendo a ti hoje, nesta manhã, filha, filha. Você está se esquecendo do principal. Você está esquecendo que a melhor forma de você começar tudo o que você tem para fazer é colocando tudo aos pés do mestre. Deixando tudo no altar, como diz aquele hino clássico da nossa arpa cristã. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar. Aleluia. 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 Para de querer culpar as pessoas. Para de achar que você sofre mais do que todo mundo. Que você é mais atarefado do que todo mundo. Que você tem muita coisa a fazer. Mais do que fulano. Mais do que ciclano. Para de achar também que você está sozinho nessa batalha. Para de ficar se vitimizando diante das lutas dessa vida. Você está sofrendo. Todos nós sofremos. Você tem lutas. Todos nós temos. Mas todos nós temos um Deus também que nos ajuda nas nossas fraquezas. Nas nossas dificuldades. Aleluia. O Senhor diz Marta. O problema não é nada daqui. O problema é o que está aí dentro. E Ele convida agora a Marta. Marta. Deixa de agonia. Deixa eu cuidar de você. O Senhor Ele nos mostra na sua palavra que as preocupações são inúteis. E nós meditamos profundamente sobre as preocupações. Como a gente se preocupa com coisas que nós nunca vamos. Nunca vai acontecer. Deixa eu falar aqui com você mais uma vez. Reforçar o que nós já aprendemos essa semana. Tem coisas que você está preocupado aí que nunca vai acontecer. É fulano que vai ficar doente. É fulano que vai morrer. É a doença que é terminal. É o diagnóstico que é o pior possível. É a viagem que vai acontecer isso. Que vai dar errado. E eu não vou passar nesse curso, nesse concurso, nessa prova. Ah, meu Deus do céu. Como é que vai ser ano que vem? Será que eu vou continuar nesse emprego? Vai ter roupa para vestir? Vai ter comida para comer? As contas, eu tenho certeza que vai ter para pagar. Mas será que eu vou conseguir pagar? Eu passei aqui algumas estatísticas para os irmãos que nos assistiram essa semana. A quantidade de coisas que nós nos preocupamos que jamais acontecerão são enormes. 70% das nossas preocupações, elas são preocupações irreais. E nós gastamos energias em coisas irreais. Os resultados são inúteis. Para de gastar tuas energias com coisas que não vão acontecer. Pare de adorar, de exaltar e de glorificar os seus gigantes. Exalte e glorifique ao Senhor, o teu Deus. Aprendemos também sobre transformar as nossas preocupações em oração. O apóstolo Paulo, quando ele está preso, esperando sentença de morte. Uma possível sentença de morte. Ele escreve aos filipenses dizendo, transforme as suas preocupações em orações. Em outras palavras, ele diz assim, não estejais inquieto por coisa alguma. Mas antes, apresente todos os seus pedidos a Deus. Ele diz assim, olha, quando você estiver preocupado, ore. Está dirigindo, ora. Uma notícia ruim chegou, ora. Está pensando um pensamento negativo, rebate com uma palavra de Deus. A tristeza quer abater seu coração, diga. Eu sei que eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso. E agora, amado ou amada do Senhor, o Senhor, ele fala sobre o que é verdadeiramente necessário para Marta. Ele já deu diagnóstico, ele já identificou que o problema não era nada do que estava acontecendo, era o que estava dentro de Marta. E agora ele fala, Marta, uma coisa só é necessária. E eu quero aqui contar uma história para você. Escuta aqui essa história. Conta-se Que um homem, um dia, ele encontrou Deus em um vale. E Deus perguntou àquele homem, como você está nessa manhã? E o homem disse, eu estou bem, muito obrigada. Posso fazer alguma coisa pelo Senhor hoje? Aí Deus, ele disse, sim, meu filho. Eu tenho uma carroça. Uma carroça com três pedras. E eu preciso que alguém leve essas pedras até a colina para mim. Você está disposto? Aí o homem, ele disse, sim. Sim, Senhor. Eu gostaria muito de fazer alguma coisa pelo Senhor. As pedras, elas não parecem tão pesadas. E a carroça está bem. A carroça está em boas condições para que eu carregue essas pedras. Posso levar, sim. O Senhor gostaria que eu deixasse essa carroça com essas três pedras aonde? Aí Deus diz, eu quero que você preste bem atenção nesse mapa aqui que eu vou desenhar. Deus dá instruções específicas a ele. Dizendo assim, vai, leva essa carroça com essas pedras pelo bosque. Suba pela estrada. Quando chegar o cume lá no alto da colina, pode deixar lá a carroça. Muito obrigada. E o homem aceita o desafio de carregar aquela carroça com aquelas três pedras para Deus. E o homem agora começa a sua caminhada. A carroça vai se arrastando, mas a carga era leve. O homem vai levando aquela carroça assobiando, alegre. Quando ele chega numa curva, ele atravessa numa pequena vila. As pessoas olham para aquele homem, sorriem, perguntam a ele. Como é que você está nessa manhã? Que linda carroça é essa que você tem aí? Aí o homem diz, ah, foi Deus que me pediu para carregar essa carroça. É uma carroça que está em excelentes condições, tem três pedras para eu carregar. E Deus me mandou deixar essa carroça lá no alto da colina, lá no cume daquele monte. Aí uma daquelas pessoas diz, oi meu amigo, você vai levar essa carroça até o cume do monte? Eu estava orando essa manhã e eu pedi a Deus para que alguém passasse aqui e me ajudasse a levar esta pedra, minha pedra. Você pode levar para mim até o cume deste monte? Aí o homem que estava com a carroça disse, ah, posso sim. Claro que Deus não vai se incomodar. Eu vou te ajudar. Deixa eu te ajudar então. Quando aquele amigo coloca a pedra dentro da carroça que Deus pediu para aquele homem carregar, a carroça fica mais pesada. Aquele homem sente que a carroça se tornou um pouco mais pesada, mas ainda assim ele insiste em continuar caminhando. E aí ele partiu com aquelas três pedras que Deus havia dado e mais uma rocha que agora aquele seu amigo havia colocado. Enquanto ele estava caminhando, ele sentia que a carga estava mais pesada e ele chega a um outro pequeno vilarejo na beira da estrada. E havia um outro amigo lá que chama ele e diz, vem cá tomar um suco. Você está indo para onde? Ele diz, ah, Deus me deu essa missão de carregar essa carroça. Eu vou levar até o cume da montanha. Foi a missão que Deus me orientou. E eu tenho que cumprir. Aí o outro amigo diz, deixa eu te pedir uma coisa. Eu tenho aqui essa mala cheia de seixos. Leve por favor para mim. Aquele homem olha para aquele peso a mais, mas ele diz, isso não deve ser um problema. Eu acho que eu consigo levar. E agora a carroça se tornou bem mais pesada. A carroça começou a se tornar desconfortável, principalmente nas subidas. Ele agora estava com as três pedras que Deus havia lhe pedido para carregar. Ele estava agora também com uma rocha, com um saco de seixos, mas ele continuou caminhando. Amado ou amada do Senhor, o sol começou a ficar quente. Os ombros daquele homem começavam a doer por causa do esforço. Ele que estava cantando agora não cantava mais. E ele começou agora a reclamar. Em vez de louvar, ele começou a dizer, ah, não foi isso aqui que eu queria para mim. Deus me deu uma carga bem maior do que a carga que eu posso suportar. Esta carroça está pendendo para o lado. Quando aparece um sulco na estrada, um buraquinho na estrada, a carroça, ela fica se entortando e eu não tenho força porque ela fica cambaleando. Numa hora, no momento daquela caminhada, a carroça, ela não conseguiu mais subir a ladeira. Ela se chocou com uma outra pedra no chão. Aquela carroça bateu nas pernas do homem, machucando, e ali ele se irritou de vez. E ele disse, já chega. Deus não pode esperar que eu puxe tudo isso até o alto da montanha. E isso é muito duro para mim. Ah, Senhor, eu pensei que o Senhor ia me ajudar nessa viagem. Mas essa carga aqui é muito pesada, Deus. O Senhor tem que arrumar alguém para me ajudar a levar. Eu não sofote o bastante. Enquanto aquele homem estava ali reclamando, Deus aparece ao seu lado e diz, meu filho, me parece que você está em dificuldades, não é? Qual é o problema? Aquele homem, ele diz, ah, Senhor, tu me desse um fardo demais para carregar. Isso aqui eu não aguento, esse fardo não é para mim. Ah, e o Senhor vai lá na carroça, olha a carroça, e levanta aquela sacola de seixos e diz assim, Mas, meu filho, isso aqui não fui eu que te pedi para carregar. Ele olha ali uma outra rocha e diz, isso aqui também não fui eu que te pedi para carregar. Aí ele começa a se explicar, ah, Deus, isso aqui foi um amigo meu que me pediu aqui quando eu estava. Eu já vinha para cá mesmo. Aí Deus agora começa ali a esvaziar aquela carroça, tirando aqueles itens que não faziam parte do peso que Deus havia dado àquele homem para carregar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, amada. Aquele homem olha para Jesus e diz, Jesus, então quer dizer que eu só preciso levar essas três pedras mesmo. Aí Deus diz, sim, foi o que eu lhe pedi, meu filho. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu nunca vou lhe pedir para carregar mais do que você consegue suportar. E aquele homem se alegra e ele diz assim, ah, eu consigo fazer isso. As três pedras eu consigo carregar. E aquele homem, ele sai andando, cantando, levando o peso exato que Deus havia lhe dado para levar. Deixa eu falar uma coisa para você nessa palavra. Tem muito peso que você está levando que não deveria estar na sua carroça. É o peso da culpa do passado. É o peso de alguém que você abraçou e disse, eu vou cuidar de você. Quando Deus está permitindo aquela pessoa passar por uma aprovação e você quer tirar aquela pessoa da prova. Você quer atropelar os planos de Deus sobre a vida dela. É o peso da falta de perdão. Você anda engessado. Você não tem forças. Você não tem energia para continuar a sua caminhada. Porque você decidiu colocar o peso da mágoa dentro desta carroça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São os pesos da nossa vida. São as nossas preocupações. Quem sabe você encheu essa carroça com o peso das preocupações. E Deus está dizendo, filha, deixa eu esvaziar a tua carroça hoje. Para que a tua caminhada seja uma caminhada próspera. Seja uma caminhada feliz. Seja uma caminhada de gozo. Eu vou te ajudar a chegar ao topo daquela colina. Para esta missão que eu te dei ser cumprida com excelência. Ah, quantos estão aqui carregando pesos tão pesados. É o peso da incredulidade. Não consegue dormir porque não consegue descansar no Senhor. Aleluia, aleluia. Quantos, quantos. Eu não quero generalizar aqui. Eu não quero dizer que você que sofre de insônia é um incrédulo. De forma alguma. Mas tem muita gente, inclusive eu. Que está perdendo o sono por algumas noites por conta da incredulidade. Porque não aprendeu a descansar naquele que nos dá um sono tranquilo. Não consegue falar como salmista. Em paz. Também me deitarei. E dormirei. Porque só tu, Senhor. Nos fazes repousar. Em segurança. Aleluia. Quantos. Estão. Com o fardo do trabalho. E não é. O trabalho que Deus te deu. É porque você se viciou no seu trabalho. É porque você é um desequilibrado. Ei, Deus é equilíbrio. Deus é moderação. Você prioriza o seu trabalho. Você esqueceu da família. Você esqueceu do marido. Você esqueceu da mulher. Você esqueceu de tudo. Você esqueceu da igreja. Você esqueceu da obra do Senhor. E hoje você só consegue focar no seu trabalho. É o peso. E Deus está te mostrando hoje. Dizendo. Filha. Você não precisa carregar isso. É o peso de algo que você fez no passado. E que você reconhece a besteira que você fez. Mas você não se perdoou ainda. Que sabe todos os dias Satanás ele lança em rosto aquilo que você já fez. E você diz assim eu não consigo me perdoar quando Deus ele olha para você e diz assim dos teus erros. Dos teus pecados. Eu já nem me lembro mais. Eu nem sei o que você fez. Quando a palavra de Deus me diz assim que ele lançou no mar. Nas profundezas. O teu passado. Você está aí. Pegando as pedras do teu passado e colocando dentro desta carroça que Deus te deu. E você insiste em carregá-la. E você diz assim eu vou até o fim levando esse peso. Ah meu Deus. O peso de responsabilidades que não são suas. Quem sabe aqui me ouve algumas mães que tem os seus filhos aí nas drogas. Mas que você lutou e tem lutado para fazê-lo ser um cidadão de bem. Um homem, um pai de família. Você deu uma boa educação dentro das suas limitações. Porque você tem as suas limitações, as suas fraquezas. Mas Deus sabe e você sabe que você deu o seu melhor. Mas você insiste em carregar o peso da culpa. E dizer onde foi que eu errei. Por que eu não fiz desse jeito. Por que eu não fiz assim. Por que, por que, por que, por que. Deus está dizendo minha filha. Meu filho. Tira este peso dessa responsabilidade que não é tua. Deixa que eu estou cuidando dos teus. Vai em frente e carrega só o que eu te mandei carregar. Que você vai chegar até o fim. Quantos estão perdidos aqui em meio às responsabilidades. Que não são suas. E sabe quando você foca em algo. Que você não consegue fazer. Você deixa de fazer o que é para você fazer. Você está entendendo? Você quer fazer um milagre. E você está se esquecendo das coisas que você pode fazer e você não faz. Você não é Deus. Ei mãe. Ei esposa. Ei meu filho. Você não é Deus. Você está entendendo que você não pode fazer milagre? Você está entendendo? Que você pode só pedir a Deus milagre. Mas a responsabilidade é de Deus. Do milagre acontecer. Da salvação. Da libertação. Da cura. Quando eu vou orar aqui. Eu vejo um monte de pedido de oração. Aure pelo meu filho que está na UTI. Meu marido está desengonado pelos médicos. Meu Deus do céu. Eu estou aqui no leito de um hospital. Já morrendo. Eu digo. Deus ainda bem. Que a responsabilidade não é minha. Porque se eu fosse pegar essa responsabilidade para mim. De orar por esse povo. Esse povo ser curado. E o milagre acontecer. A porta ser aberta. Eu estava acabada. Aí eu jogo logo para Jesus. Jesus está contigo. Eu estou só orando. Amada. Diga assim. Jesus está contigo. A responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do Senhor. Joga diante deles. Senhor. Está contigo aí Jesus. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória a Deus. Oh aleluia. As preocupações. As preocupações. Os fardos. Ah Marta. Jesus quer trabalhar tanto na tua vida. Vem para os pés de Jesus. Aí ele fala. Marta. Tu estás carregando um monte de fardo pesado. Eu só te dei três pedras para tu carregar. Essa, essa e essa. Esse seixo não é teu. Essas rochas não são tuas. Fica querendo resolver as coisas dos outros. Fica querendo assumir compromissos que não deveria assumir. Quer trabalhar mais do que deveria trabalhar para trazer o sustento para a sua casa. Quer até operar milagres, Marta? Te aquieta. Vem-te embora aqui e ouvir a palavra de Deus. Vem buscar o reino do Senhor. E a tua justiça. E a sua justiça. E todas as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. Vamos orar. Aí o Senhor fala assim. Apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Aí o Senhor, ele diz. Escolha a boa parte.